A homofobia é uma violência, de ódio. Quem gosta de ver com aquelas alérgicas, filhos, bissexuais, amestíveis, e transexuais, vai saber seus familiares e amigos. Uma questão contra mim, contra você. E contra todos nós que acreditamos no mais, meu irmão. O Brasil é como o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos e bufólicos. E a cada dia é um cidadão comum. Por causa da sua relação sexual, ou identidade de chines. Não fique calado. Gesto uma família. Se um de nós não tem direito de serviço, então o segundo de nós não tem direito de serviço. Só eu pego pra mim. Quando eu paro todos. Afinal, eu tenho os mesmos direitos que você. Você é tão cidadão quanto eu. E eu sou tão cidadão quanto você. Eu tenho o direito de viver. Olha. Ai. Eu sou o que eu sou, eu sou minha própria criatura Então come take a look, dá-me uma olhada É o meu mundo, não é o meu mundo, não é o meu mundo É o meu mundo, não é o meu mundo, não é o meu mundo Não é o meu mundo, não é o meu mundo Don't say I guess I am what I am I am what I am A true O que é isso? 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 O que é isso?